Na região Nordeste Mineira, um homem morreu afogado no fim de semana. O caso foi registrado na cidade de Machacalice e o Fantônio Peço está chegando para contar desse caso. É, a gente sempre fala de afogamento aqui, né Fantônio? Você vai contar sobre esse caso de Machacalice. O que aconteceu aí, hein Fantônio? Nicomédi, segundo informações, Almáquio Amaral Rodrigues dos Santos, de 53 anos, ele estava em uma cachoeira juntamente com outras pessoas e se refrescava em função do forte calor. Aliás, estamos em pleno verão, então é comum que as pessoas aproveitem os finais de semana, os momentos de lazer e descanso para dar uma refrescada. E o Almáquio estava nesse local, é uma cachoeira, um rio, e em dado momento ele afundou. Algumas pessoas que estavam no local ainda conseguiram retirá-lo, ele foi levado às pressas para o hospital em Águas Formosas, mas infelizmente não houve tempo de salvar. Foi feito todas as tentativas, ele foi resgatado ainda com vida, foi tentada a ressuscitação, a reanimação, ele foi levado rapidamente para o hospital em Águas Formosas, mas infelizmente não foi possível salvar a vida dele, Nicomédi. Então, o que o comando do Corpo de Bombeiros pede, que as autoridades pedem que as pessoas, ao fazer uso de rios, lagoas, cachoeiras, que tomem as medidas preventivas. A questão da exposição ao sol, isso traz um desgaste muito grande, o calor traz um desgaste às pessoas, o uso de bebida alcoólica, até mesmo a alimentação que a pessoa tem, que a pessoa faz, durante aquele momento de descanso e de lazer. Tudo isso é importante que as pessoas verifiquem. as autoridades não querem tolir ou tirar o prazer das pessoas de se refrescar, de brincar, de passar momentos de lazer, mas que o façam com segurança para evitar uma situação como essa, esse senhor de 53 anos, o Almáquio Amaral Rodrigues dos Santos, Nicomédi. É para evitar a tragédia, né, Fantoni? Para evitar a tragédia, essa que é a verdade. Obrigado ao Fantoni.